Olá, gente! Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Francisca, aqui do canal Francisca Freire. No vídeo de hoje, gente, olha só, vamos dar continuidade à nossa passadeira, que estamos fazendo o passo a passo dela, tá? Vai ficar igualzinha essa daqui, ó, essa com laranja com branco, tá? E aí, agora, nesse vídeo, vamos fazer o bico de fora e o bico de dentro, tá bom? Se você chegou aí de primeirinha nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui da primeira parte, dessa base aqui, ó, pra você fazer. E aí, depois, você volta pra cá pra finalizar a passadeira com bico duplo, tá bom? Vamos lá dar continuidade à nossa passadeira com bico duplo. Então, gente, nós paramos na nossa última aula, nós fizemos aqui essa parte vermelha, nove voltinhas, tá? Agora, nós vamos trabalhar com o fio branco, vamos voltar aqui com o fio branco, e vamos dar sequência aqui, ó, vai ser uma carreirinha só de bloquinhos de três pontos altos, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, vou pular esse primeiro espaço, e eu vou vir no segundo espaço, porque esses bloquinhos, eles precisam dar números pares, tá? Então, eu vou contar, vou fazendo, e vou contar depois, quando eu chegar aqui, ó, porque se eu chegar aqui e tiver números ímpar, aí eu faço um bloquinho aqui, eu preencho aqui, se não, eu pulo, faço direto, entendeu? Então, esse aqui vai ser o meu diferencial, né, vamos dizer assim, né, aqui é que vamos tomar a decisão se faz ou se não faz um bloquinho aqui dentro, tá bom? Então, aqui, eu vou começar aqui, ó, nesse segundo espacinho, eu entro aqui dentro, puxo meu fio, faço um ponto baixo, duas correntinhas, e vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Então, eu faço uma correntinha, e eu vou pro próximo espaço. Então, eu vou fazer assim, ó, até chegar aqui desse lado, até chegar aqui, ó, na parte oval, tá? Quando chegar aqui na parte oval, vamos fazer juntos aqui a parte, pelo menos aqui, esse começo aqui, tá bom? Então, gente, eu cheguei aqui, ó, caminhei aqui a parte reta toda, aqui eu vou fazer nesse espacinho aqui, ó, vou fazer uma correntinha, venho pra esse espacinho aqui, ó, que sai da parte reta pra parte oval, e eu vou fazer aqui também três pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou pular esse primeiro ponto alto, eu venho no segundo, e aqui eu vou fazer três pontos altos, mas vamos fazer eles seguidos, tá? Assim, ó. Ó, um ponto alto em cada ponto alto de base, ó. Aqui, ó, em cada bloco da parte oval, vamos colocar três, quatro bloquinhos de três pontos altos, tá? Então, aqui eu fiz o primeiro, uma correntinha, pulo um ponto alto, eu vou pro próximo, e aqui eu faço três pontos altos seguidos. Dois, três, faço uma correntinha, pulo um ponto alto, eu venho pro próximo, Faço mais três pontos altos seguidos, três, eu vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto alto, eu venho pro próximo, e aqui, ó, tenho dois pontos, né, então faço um em cada ponto, e aí eu no último aqui, ó, faço mais um, tá? Ficando assim, ó, então, eu fiquei aqui, ó, nesse bloco, com quatro bloquinhos de três pontos altos, todos os blocos, vamos fazer igual, tá? Então, eu faço aqui, ó, uma correntinha, venho dentro do espaço, da parte oval, faço três pontos altos, Uma correntinha, pula o primeiro ponto alto, venho no segundo, e aí eu vou trabalhar nesse bloco igual, trabalhei nesse daqui, ó, tá? Então, vamos fazer assim nossa volta toda, quando você chegar na parte oval, vamos trabalhar todos os blocos igual, a gente trabalhou esse daqui, primeiro, tá? Cada bloco vai ficar com quatro, quatro bloquinhos de três pontos altos, tá? Quando você chegar aqui, ó, do outro lado, da passadeira, finalizou a partir oval, e aí você chegou aqui, ó, tem esse espacinho aqui, Minha câmera tá balançando, tenho esse espacinho aqui, ó, vou fazer nele também, tá? E aí eu passo aqui, ó, pro próximo ponto, tá? Então, vamos fazer assim nossa volta toda, e eu volto com vocês pra gente finalizar e começar a próxima. Finalizei aqui a minha volta, gente, e eu contei aqui, ó, cento, até aqui, ó, cento e três bloquinhos com fio branco, tá? Cento e três bloquinhos, então, eu vou fazer um aqui, ó, dentro, tá? Pra completar cento e quatro, porque, como eu falei pra vocês, nós precisamos que dê número pares, né? Os bloquinhos. Então, vou fazer uma correntinha, venho aqui, ó, dentro do espaço, e eu vou fazer aqui mais um bloquinho, completando, assim, cento e quatro bloquinhos nessa passadeira. Uma correntinha, e eu venho aqui, ó, na segunda correntinha, e vou puxar meu fio fazendo um ponto baixíssimo assim, ó. Agora, eu vou cortar, porque eu vou trocar meu fio, vou trabalhar agora, voltar a trabalhar aqui, ó, com o fio vermelho. Eu vou pegar aqui, ó, meu fio, vou colocar essas duas pontinhas aqui, ó, pro meu lado esquerdo. Vou pegar aqui, ó, dou a voltinha aqui no meu fio, entro, puxo, e vou fazer um ponto baixo e duas correntinhas. É o meu primeiro ponto alto. Nós vamos colocar aqui, ó, mais cinco pontos altos, porque vamos ficar com um total de seis pontos altos, tá? Contando com o primeirinho que fizemos, total de seis pontos altos. Ó, então, meus fios estão aqui, ó, por dentro do ponto. Depois, eu solto isso quando eu finalizar aqui. Três, quatro, cinco, mais um, completo seis pontos altos. Assim, ó. Tá? Agora sim, eu deixo minhas duas pontinhas aqui pra trás, vou fazer uma correntinha, venho pro próximo espaço, faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, vou pro próximo espaço, e vou fazer seis pontos altos. É bem facinho essa voltinha aqui, né? Vamos trabalhar assim nossa volta toda, tá? Até chegar aqui, ó, do outro lado, tá? Aqui, quatro, cinco, seis. Uma correntinha, faço um ponto baixo, uma correntinha, e vou pro próximo espaço. Então, vai ser assim nossa volta toda, tá? Eu vou dar minha volta aqui, e eu volto com vocês pra gente finalizar e começar a próxima voltinha. Finalizando a nossa voltinha. Fiz aqui o ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha, e eu vou vir aqui, ó, na... Vou vir aqui, ó, na segunda correntinha, que iniciamos a carreira, mas nós vamos ir por trás dela, tá? Assim, ó. Eu entro aqui. Deixa eu achar o lugar certinho aqui de entrar. E aí, eu puxo meu fio lá pra trás. Assim. Agora, eu volto aqui, ó, na mesma correntinha, puxo meu fio, faço um ponto baixo, e duas correntinhas. É o meu primeiro ponto alto. Agora, eu faço mais uma correntinha, que é pra servir de um espaço. E eu venho pro próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, tá? Aqui, ó, é um leque, né? Nesse leque, nós temos seis pontos altos. Então, pra cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto e uma correntinha. Chegando aqui no final. Ó. Vou lançar aqui a minha... Meu celular. Olha só, gente. Aqui, ó. Então, ficou aqui, ó, com seis pontos altos, com uma correntinha de intervalo. Agora, eu venho aqui, ó, direto no ponto baixo, faço um ponto baixo. E vou pro próximo leque. E faço um ponto alto, uma correntinha, vou no próximo ponto alto, faço mais um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Finalizando aqui, mais um leque. Então, gente, ó, nossa volta toda é assim agora, tá? Então, pra cada ponto alto de base, um ponto alto e uma correntinha, tá? Vem aqui, ó, direto, faz o ponto baixo e já vai pro outro leque, tá? Vamos fazer assim nossa volta toda. Eu vou fazer a minha e eu volto pra gente finalizar e ir pra nossa última voltinha desse bico. Finalizando aqui, gente, a nossa voltinha, eu vou fazer aqui, eu fiz o ponto baixo e eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, na segunda correntinha que iniciamos a carreira e vou puxar assim, ó. Então, agora eu vou cortar meu fio porque vamos voltar a trabalhar com fio branco, nossa última voltinha do bico de fora. Esse bico aqui de fora, gente, vamos começar aqui, ó, esse fio aqui, ó, vou trazer ele aqui pra ficar juntinho com o outro, tá? Então, peguei meus dois fios aqui, as duas pontas, vou entrar aqui, vou dar a volta assim, ó, na agulha, entro aqui dentro, puxo meu fio e vou fazer um ponto baixo. Assim, ó. Agora, eu vou fazer duas correntinhas e eu venho pro próximo espaço e vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, vou pro próximo espaço e faço um ponto baixo. Agora, eu cheguei aqui, ó, no meio do meu leque. Então, eu vou fazer três correntinhas e eu venho no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas e vou pro próximo espaço. Faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas, vou pro próximo espaço, faço um ponto baixo. Assim, ó, como ficou. Agora, eu vou dar duas voltas na minha agulha, assim, e aí eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto do leque aqui, ó, de dentro, ó, vou pegando esse daqui, por detrás dele, entro, puxo meu fio e eu vou alongando esse ponto assim, ó, pra ele dar altura, tá? Então, eu vou passando de duas em duas alças. Passo aí, passei por duas, passei por mais duas e agora eu vou passar por mais duas. Esse é o ponto alto duplo. Olha só, duas voltinhas na agulha e agora eu vou pegar esse outro ponto alto aqui, ó, de dentro também, ó, do leque, né? É o último aqui do outro bloquinho, então, eu vou pôr de trás dele e aqui eu vou pegar o meu fio e de novo alongando o ponto e passando de duas em duas alças, assim, ó, pra ele dar altura, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um ponto alto e eu vou no próximo espacinho e vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas e vou pro próximo espacinho, faço um ponto baixo. De novo, duas correntinhas e eu vou pro meio do leque. No meio do leque eu faço um ponto baixo, três correntinhas, venho no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Duas correntinhas, vou pro próximo espaço, faço um ponto baixo, duas correntinhas, vou pro próximo espaço, faço mais um ponto baixo, assim, ó. E agora, eu vou fazer aqui, ó, duas voltinhas na agulha, vou pegar o ponto alto aqui, ó, de dentro, né, o primeirinho aqui desse bloco, eu vou por trás dele, pego meu fio e vou passando de duas em duas alças, alongando o ponto, ó, assim. De novo, duas voltinhas na agulha e agora eu vou pegar o ponto alto aqui, ó, do outro bloquinho. E vou passando aqui, ó, de duas em duas alças. E aí, é só seguir novamente, repetir essa sequência, ó. Tá vendo que a gente trabalha os dois pontos de dentro do leque, ó, tá vendo? Então, vai ser assim. Vou dar minha voltinha toda aqui e eu volto com vocês pra gente finalizar e começar o bico de dentro, tá bom? Então, é bem facinho, bem rapidinho de fazer qualquer coisa, se você tiver uma dúvida, você volta o vídeo pra você ver novamente, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui, vou dar minha voltinha e eu volto pra gente finalizar. Finalizando aqui a nossa voltinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, dentro do ponto baixo que iniciamos a carreira. Entro e vou puxar, vou cortar aqui e agora só puxar e apertar, vou levar lá pra trás, ó, entro aqui, ó, bem no meio do ponto, ó, e vou puxar essa alcinha. Pronto, agora, vamos fazer o bico de dentro. Então, gente, aqui você pode escolher onde você vai começar, tá? É, o importante de novo, é que os nossos bloquinhos que vamos fazer aqui, ó, uma carreira desse fio, igual nós fizemos esse aqui, ó, com fio branco, tá? É, de bloquinhos de três pontos altos. Então, o importante é que eles fiquem em parzinho, tá bom? Que dêem números pares e eu aqui decidi, vou fazer aqui, eu vou começar aqui, ó, nessa terceira carreira aqui, ó. Tem uma, duas, nessa terceira aqui, ó, eu entro e vou começar aqui fazer meus, meu bloquinho, ó. Dá uma dobradinha aqui, ó, pra ficar mais fácil. Então, eu pego meu fio, dou uma voltinha, vou entrar aqui dentro, vou fazer um ponto baixo. E duas correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui mais dois pontos altos aqui dentro. E agora, eu vou fazer uma correntinha. Então, aqui, ó, dentro desse, dentro desse ponto alto aqui, ó, vou fazer três pontos altos. Vamos trabalhar dentro do bloquinho dessa carreira de baixo. Assim, ó. Aí, eu faço uma correntinha, venho pro próximo bloquinho e vou fazer três pontos altos. No mesmo ponto, eu coloco os três pontos. No mesmo ponto alto de base, eu coloco os três pontos altos, ó. Ficando assim. Uma correntinha e eu vou o próximo bloquinho. Tá? Vamos dar a volta toda assim. Vamos dar a volta, vamos fazer até chegar lá na parte oval, tá? Vamos trabalhar essa parte reta. Quando chegar na parte oval, vamos trabalhar juntos, tá bom? Então, gente, cheguei aqui, ó, finalizando aqui a minha parte reta. Eu tenho o meu espacinho aqui, ó. Eu vou entrar dentro dele e vou fazer três... Três pontos altos aqui dentro do espaço. Ó, tô trabalhando com o meu trabalho aqui dobrado, que fica melhor pra trabalhar com o bico aqui dentro, tá? Então, aqui, ó, uma correntinha. E eu vou aqui, ó, pular esse primeiro ponto, venho no segundo. Vou, na verdade, pulando os dois pontos altos, né? Esse aqui e esse aqui, ó. Venho no terceiro. E vou fazer três pontos altos aqui dentro do mesmo espacinho, do mesmo ponto alto de base. Agora, eu faço uma correntinha e eu vou vir aqui, ó. Vou pular esses dois pontos altos, eu venho no terceiro e vou fazer mais três pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha e eu vou aqui, ó, pra dentro do espacinho. Cheguei aqui no meio, no espacinho. Então, aqui dentro, eu faço também três pontos altos. Dois. Três. E agora, é só repetir. Igual nós fizemos nesse bloquinho, vamos fazer em todos, tá? Cada bloquinho desse, da parte oval, vamos ficar com dois bloquinhos branquinhos. Dois bloquinhos de três pontos altos, tá? Então, uma correntinha. Olha aqui, ó, pulei os dois primeiro. Vou pular aqui, ó, um, dois. E eu venho no terceiro ponto. E faço os três pontos altos. Tá bom? Então, nós vamos fazer assim, nossa volta toda. Quando você finalizar aqui, essa parte oval, aí você vai chegar aqui nesse último bloco, e aí você vai fazer no espacinho também, você vai colocar os três, os três pontos altos, tá? Igual nós fizemos aqui do outro lado, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Parte reta, né? A parte reta e a pina pra parte oval. Então, nós preenchemos ele também. Então, vou dar minha volta aqui toda, e eu volto pra gente finalizar, vou contar quantos bloquinhos que tá, pra dar certinho. Aí, eu volto com vocês pra gente continuar. Chegando aqui, gente, ó, vou fazer uma correntinha, e eu vou finalizar aqui, porque eu contei os bloquinhos, e deu 86 bloquinhos, tá bom? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo na segunda correntinha, pra gente finalizar essa parte. Vou cortar meu fio, puxar, levar lá pra trás, assim. Agora, nós vamos trabalhar aqui com o fio vermelho. Com o fio vermelho, vou começar aqui, ó, pra você ver como vai ser. Então, eu vou pegar o meu fio, e eu vou começar aqui, ó, onde paramos, tá? Então, eu pego meu fio, dou a voltinha, entro, puxo, faço um ponto baixo, duas correntinhas. E vou colocar aqui dentro, mais cinco pontos altos. Contando com o primeiro que fizemos, seis pontos altos. Ó, três, quatro, né, total. Cinco, mais um, seis. Uma correntinha, vamos pro próximo, vamos fazer um ponto baixo, uma correntinha, vamos pro próximo fazer mais seis pontos altos. Então, essa carreira é igual, essas aqui que fizemos, ó, essa de baixo aqui, ó. Depois, nós vamos fazer outra igual, essa que fizemos aqui de cima, ó. Que vai ser um ponto alto, e uma correntinha pra cada ponto alto de base, tá? Então, eu vou fazer aqui, porque aqui é repetição desse bico, ele é igualzinho esse daqui. Se você tiver dúvida, você pode voltar o vídeo e começar fazendo esse bico aqui, tá bom? Então, ele é igualzinho a esse, tá? É bem facinho aí de você fazer. Eu vou fazer o meu aqui, finalizar, e eu volto pra gente finalizar nosso trabalho. Finalizando aqui, gente, o meu tapete. Olha, eu tive que trocar o fio, porque o meu fio branco acabou, e eu não achei do mesmo lote. Mas, olha aqui, ó, tá dando pra ver a diferença? Esse aqui, ó, é bem mais branco. Não sei se dá pra ver aí no vídeo. Mas, tive que finalizar aqui com essa cor mesmo, porque não achei do mesmo lote. E faltando só a parte oval mesmo do tapete. Agora, eu vou cortar meu fio aqui, pra gente finalizar. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, e agora eu vou puxar aqui. Vou levar ele lá pra trás, vou mostrar pra vocês como que eu vou finalizar aqui atrás, ó, pra depois vocês finalizar o restante. Vou dar dois nozinhos, assim. Vou passar aqui próximo, ó, alguma outra alça, bem próximo. Passa uma ponta, e vou dar mais dois nozinhos. Essa ponta que tá sozinha, essa aqui, ó, você pode fazer ela sozinha. Você divide em dois, dá dois nozinhos, faz a mesma coisa que fizemos com essa aqui. Ou, eu vou dar dois nozinhos aqui também, ó, junto com essa outra ponta aqui, ó. Também dá certo, tá? Assim. E agora, eu vou só, se você quiser passar aqui, ó, em outra, acho que não tem necessidade não, mas vamos passar, né? Mas não tem perigo de soltar não, tá? Assim, bem apertadinho, depois é só cortar essas pontas. Se você tiver o seu costume aí, seu jeitinho de fazer os arremates, também não tem problema. Olha aqui, ó, aqui, ó, ficou bem certinho aqui, ó, dentro, então, ele vai ficar bem escondidinho aí, ó. Você dá dois nozinhos. E aí, passa aqui, ó, por dentro. E dá mais dois nozinhos. E aí, ele vai ficar escondidinho aqui dentro desses pontinhos. Assim. Ó, esse aqui tá sozinho aqui, ó. Então, eu pego, divido ele em duas partes. Dou dois nozinhos. Vou passar aqui, ó, de novo, aqui no meio do ponto. Só uma parte. E vou dar mais dois nozinhos. E aí, então, nós vamos fazer isso com todas as nossas pontinhas, tá? Vou fazer isso aqui, você faz os seus aí, e eu volto pra gente ver como ficou o nosso trabalho, tá? Gente, olha como tá um escândalo essa passadeira, tá linda, né? Amei, adorei. Gostaria de ver também o trabalho de vocês, pra ver como ficou. Tenho certeza que ficou linda aí com as cores que você escolheu. Manda foto pra mim no meu Instagram, franciscafreire21, pra mim ver o trabalho de vocês também, tá? Então, gente, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.